O ponto sem retorno E como sempre vamos curvar a nossa cabeça em oração Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus Mais uma vez estamos aqui para estudar a tua palavra Esteja conosco hoje Que cada pessoa que aqui está Possa sentir a tua presença Em nossa oração Em nome de Jesus Amém Conta-se a história De quando Eleanor Roosevelt Do Estados Unidos, muitos anos atrás Teve o privilégio De visitar Foz do Iguaçu Ela ficou Atônita a ver O grande espetáculo E murmurou Embaixo Com os lábios murmurou Disse Pobre Niagara Mas os americanos têm muito orgulho de Niagara Falls Eu moro Poucos Poucos quilômetros de lá E de vez em quando eu gosto de ver Em cima No rio de Niagara Muitos barcos andam Mas tem que tomar cuidado Não chegar perto do cataracto E há um lugar Onde há uma placa Que diz que os barcos não podem passar Este lugar E voltar Por causa da força da corrente Este lugar é chamado O ponto sem retorno Qualquer barco que passa este lugar Não tem possibilidade de voltar mais É levado pelas correntes Para O cataracto Não tem mais Maneira de voltar Eu quero fazer uma pergunta hoje Será que existe Um equivalente Espiritual Um ponto Sem retorno Para todos nós Será que na vida do indivíduo Há um momento Em que a correnteza do mal Fica tão rápida Que nada Nem mesmo o poder do Espírito Santo Pode salvá-lo Simplesmente estou perguntando Existe um pecado Que nem as profundezas do amor de Deus Pode encobrir Um pecado tão odioso Que mesmo o sacrifício de Cristo na cruz Não pode espiar Existe um pecado tão irreversível Que nenhum tipo de arrependimento do futuro Seja possível Existe um pecador Que está além de qualquer possibilidade De resgate São Mateus 12, 31 Tem umas palavras assustadoras de Jesus Quando ele disse Por isso eu vos declaro Todo pecado e blasfêmia Serão perdoados aos homens Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo Não será perdoado Se alguém profilir Alguma palavra Contra o Filho do homem Ser-lhe a isso perdoado Mas Se alguém falar Contra o Espírito Santo Não lhe será isso perdoado Nem neste mundo Nem no porvir Nós Sabemos Que quando Jesus chegou O próprio nome dele Significava Salvação Quando Maria Recebeu a mensagem Que ela daria luz A um filho O Espírito Santo Já avisou ela O nome dele E lhe porás O nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo Dos pecados deles Essa é Boa notícia Jesus Perdoa Jesus veio A esta terra Para perdoar Em São Miqueias Capítulo 7 18 Diz-se Quem Ó Deus É semelhante a ti Que perdoas A iniquidade E te esqueces Da transgressão Do restante Da tua Herança Depois Capítulo 7 Versículo 19 Tornará Na fé E irmãos Carnais Mas havia Uma briga Entre eles Eu disse Para um Você deve Perdoar Sua irmã Jesus Quer que você Perdoe E afinal Ele Depois Eu Implorar Para ele Depois Eu Falar Muito Para ele Também Eu vou Perdoar Mas esquecer Nunca Jesus Não perdoa Daquela maneira Ele Perdoa Nossos pecados E lança E lança E lança os pecados Nas profundezas Do mar Hebreus 13 E 5 Diz De maneira Alguma Te deixarei Nunca Jamais Te Abandonarei Então Como é Que Jesus Diz Que é um Pecado Que ele Não vai Perdoar Quando a Bíblia É claro Que ele Perdoe Todos Os nossos Pecados Seu Próprio Nome Como nós Falamos Indica Perdão Significa Perdão Ele Veio Aqui Para nós Perdoar Jesus Veio Este mundo Como propósito Expresso De Redimir A raça Humana Isso Somente Pode Acontecer Com Perdão Completo Jesus Disse Em São João 6 37 O que Vem a Mim De modo Nenhum O Lançarei Fora Quando Nicodemus Foi Falar Com Jesus Nicodemus Era Um Fariseu Nicodemus Veio Jesus Como Uma Pergunta E E nós Sabemos O que Aconteceu Mas Antes De Culpar Nicodemus Por Ser Fariseu Eu Vou Dizer Uma Coisa Que Muitas Pessoas Não Acreditam Muitas 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 Pessoas Acham Que Fariseus Eram Pessoas Muito Más Eram Grandes Pecadores Se Quer Saber A Verdade Os Fariseus Eram Boas Pessoas Qualquer Pastor Da Igreja Gostaria De Ter Um Fariseu Em Sua Igreja Se Tivesse Hoje Não Apenas Se Consideravam Homens De Bem Mas Se Consideravam Os Melhores Entre Todos Os Homens Porque Eram Moralmente Corretos Eles Buscavam A Deus Diligentemente Eles Procuravam Sempre Proteger O Santo Nome De Deus E Proteger A Sua Lei E Sua Palavra Escrita Os Fariseus Eram Totalmente Dedicados Ao Serviço De Deus Desde O Momento Em Que Acordavam De Manhã Até A Hora Que Se Deitaram A Noite Totalmente Dedicados Ao Serviço De Deus Não Havia Outra Coisa Que 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 Animava Eles A Dedicação Deles Foi O Serviço De Deus Que Choque Deve Ter Sido Para Nicodemus Quando Jesus Diz Sua Vida Não Presta Precisa Nascer Mais Uma Vez Não Tem Remédio Para Seu Caminho De Pecado Que Que Choque Deve Ter Ter Sido Para Ele Descobrir Que O Que Ele Mais Precisava De Um Salvador E Não Um Mestre Ele Chamou Jesus De Mestre Mas Não Era Suficiente Ele Precisava Mais De Um Mestre Ele Precisava De Um Salvador Mais Do Que Teologia Ele Precisava A Salvação Sua Religião Não Era Suficiente Mesmo Que Ele Dedicasse O Dia inteiro Servindo A Deus Faltava Uma Coisa Faltava A Coisa Mais Importante Seus Profundos Conhecimentos Teológicos Não Bastavam Certamente Ele Sabia Mais Do Que 90% Dos Seguidores De Deus De Teologia Mas Não Era Suficiente Ele Precisava Nascer De Novo Da Água E Do Espírito Hoje Em Dia Muita Gente Acredita Que A Tecnologia Está Avançando Tão Rápido Que A Ciência Poderá Criar Uma Raça Humana Inteiramente Nova Estão Tomando Grandes Passos Nessa Direção Engenheiros Genéticos Acham Que Em breve Serão Capazes De Criar Qualquer Tipo De Pessoa Que Desejaram A Engenharia Genética Pode Criar Certas Características Mas Nunca Nunca Mudará A Natureza Básica Do Ser Humano Nós Fomos Criados Na Imagem Do Nosso Criador Mas Infelizmente Não Refletimos Mais Essa Gloriosa Imagem Em Sua Pureza Original Pois Ela Foi Manchada Pelo Pecado Apenas Através Do Trabalho Do Espírito Santo Essa Imagem Pode Ser Restaurada Nós Temos As Palavras Dos Apóstolos Apóstolo Paulo Quem Diz Paulo Não Mintais Uns aos Outros Pois Que Já Vós Despistes Do Velho Homem Com Seus Feitos Nós Precisamos Ter Uma Mudança Total Nascer De Novo Temos Que Nos Despir Do Velho Homem E Vós Vestistes Do Novo Que Se Renova Para O Conhecimento Segundo A Imagem Daquele Que O Criou Deus Exige Uma Mudança Total Romanos 8 16 Paulo Diz O próprio Espírito Testifica Com Nosso Espírito Que Somos Filhos De Deus Somente Pelo Espírito Santo Isso Pode Acontecer Ele Se Romanos 8 17 Ora Se Samos Filhos Somos Também Herdeiros Herdeiros De Deus E Co Herdeiros Com Cristo Se Com Ele Sofremos Também Com Ele Seremos Glorificados Que Promessas Maravilhosas No Tempo De Noé Noé Pregou 120 Anos O Povo Ovia A Mensagem E Durante 120 Anos Eles Rejeitaram A Mensagem E Finalmente Veio O Dilúvio E Então Se Arrependeram Mas A porta Já Estava Fechada Não Havia Mais Salvação Eles Haviam Passado O Ponto Sem Retorno Eles Choraram Eles Clamavam A Deus Eles Pediram Perdão Dos Seus Pecados Era Tarde Demais E a Bíblia Indica Que Pode Haver Um Ponto Sem Retorno Para Cada Pessoa São Mateus 24 37 Diz Pois No No tempo De Moisés O Povo Rejeitou A Mensagem De Deus Isaías 63 10 Diz Mas Eles Foram Rebeldes E Contristaram O Seu Espírito Santo Pelo Que Se Lhes Tornou Inimigo E Ele Mesmo Pelejou Contra Eles Eu Creio Que Tem Muitas Pessoas Em Nosso Mundo Que Já Se Tornaram Inimigos Do Espírito Santo Contristaram O Espírito Santo E Agora Tornaram O Espírito Santo Em Inimigo Pelejando Contra Eles Romanos 8 7 Diz Por Isso O Pendor Da Carne É Inimizade Contra Deus Pois Não Está Sujeito A Lei De Deus Nem Mesmo Pode Estar O Pecado É Terrivelmente Ofensível A Deus Deus Não Pode Viver Com O Pecado Como As Trevas Não Podem Continuar Onde Há Luz Deus Não Pode Suportar O Pecado Deus Não Pode Tolerar O Pecado E Pessoas Que Continuem Com Pecado Na Sua Vida Sem O Perdão De Deus E Sem O Espírito Santo Estão Afastados De Deus E Deus Não Pode Chegar Perto Deles O Espírito Santo É Um Perfeito Cavalheiro Ele Bate A Porta Mas Nunca Força A Porta Ele Nunca Força A Entrada Numa Pessoa Que Não Quer Ele Na Sua Vida Deus Nunca Força Alguém A Ser Bom Nunca Força A Obediência Ele Ele Nunca Força A Pessoa Ser Salvo O Espírito Santo Recusa Se A Habitar Onde Não É Bem Vindo Ele Nunca Pode Viver Com Alguém A Menos Que Esta Pessoa O Convidar E A Bíblia Deixa Claro Que O Espírito Santo Pode Ser Afastado Para Sempre Irrevocável Não Há mais Retorno Há um Ponto Sem Retorno Afastar O Espírito Santo Em todos Os Tempos Bíblicos Sempre Trouxe Graves Consequências Consequências Sem Remédio É o Pecado Da Presunção Que É Mencionado Com Uma Das Maneiras De Ofender O Espírito De Deus A Presunção Baseia-se Numa Desobediência Intencional Todos Nós Caímos Às Vez Em Pecado Mas Muitas Pessoas Fazem Isso Planejado Eles Caem Em Pecado Porque Planejaram Fazer Isso É Intencional A Pessoa Que Comete O Pecado Da Presunção Ignora Os Mandamentos De Deus Supondo Que Pode Se Safar Mesmo Que Esteja Desobedecendo A Propósito E Esta É A Coisa Mais Perigosa Que Pode Existir Eles Supõem Que Sua Desobediência Não O Privará Dos Seus Direitos E Das Bençãos De Deus Através Do Espírito Santo Números 15 30 Deixe Isso Claro Deus Diz Mas a Pessoa Que Fizer Alguma Coisa Atrevidamente O que é Atrevidamente Ele Está Fazendo Propositalmente Não É Aquele Caiu Não É Aquele Alguma Coisa Escapou A Pessoa Que Fizer Alguma Coisa Atrevidamente Quer Seja Dos Naturais Quer Dos Estrangeiros Injuria Ao Senhor Tal Pessoa Ser Eliminado Do Meio Do Seu Povo Quando Uma Pessoa Proposa Com Propósito Vai Desobedecendo Deus Ele Vai Ser Eliminado Do Povo De Deus Números 15 31 Pois Desprezou A palavra Do Senhor E Violou O Seu Mandamento Será Eliminado Essa Pessoa E A Sua Iniquidade Será Sobre Ela Hebreus 10 26 Porque Se Vivemos Deliberadamente Em Pecado Depois De Termos Recebido O Pleno Conhecimento Da Verdade Não Resta Sacrifício Pelos Pecados Perigoso Assustador Terrivelmente Mas Deus Fala A Verdade A Sua Palavra É Espada De Dois Gumes E Ele Não Esconde Nenhuma Verdade Mesmo Se For Uma Verdade Dura Davi O Doce Cantor O Salmista Fez Fez Umas Declarações Ele Diz em Salmo 19 13 Também Da Soberba Guarda O teu Servo Que Ela Não Me Domine Então Serei Irrepreensível E Ficarei Livre De Grande Transgressão Se Estudar Essa Grande Transgressão É O Mesmo Pecado Que Jesus Falou É O Pecado Contra O Espírito Santo O Pecado Que Deus Não Pode Perdoar É O Ponto Sem Retorno Existe Um Ponto Sem Retorno O Rei Saúl Chegou A Esse Ponto Ele Rejeitou A Mensagem De Deus O Que Que Diz Primeiro Samuel 16 14 Tendo-se Retirado De Saúl O Espírito Do Senhor Da Parte Deste Um Espírito Maligno O Atormentava O Coração Humano Nunca Fica Vazio Onde Não Existe O Espírito Santo O Espírito Maligno Entra E Toma Conta É Isso Que Aconteceu Com O Rei Saúl Um Espírito Maligno O Atormentava Enquanto O Espírito Santo Fazia Parte Da Vida De Saúl Este Teve A Proteção Dos Céus Satanás Não Podia Tomar Posse Da Sua Vida Enquanto O Espírito Santo Estava Lá Mas Quando O Espírito Santo Saiu Tudo Mudou No Momento Que Deus Retirou O Seu Espírito De Saúl Satanás Ficou Livre Para Fazer O Que Queria Quando Nós Não Temos O Espírito Santo Quando Nós Afastamos O Espírito Santo Da Nossa Vida Por Causa Dos Nossos Pecados Satanás Está Livre Para Entrar O Grande Escritor Josef Historiador Do Povo De Israel Fez Esta Explicação Diz Quando A Saúl Alguns Distúrbios Estranhos E Demoníacos Lhe Sobrevieram Trazendo Sobre Ele Tal Asfixia Que Parecia Que Ele Iria Morrer Sofocado Eu Tenho Lidado Muito Com Espiritismo E Com Pessoas Possessas Tivemos Um Caso Em Toronto Que Ficou Em Todos Os Jornais Era Uma Coisa Tão Assustadora Tivemos Uma Pessoa Possessas Que Até Levantava A vó Durante O Culto Ela Levantava E Dentro Dela Ouvia A voz Do Inimigo E Às Vezes Ela Desmaiava Sofria Sufocado Sabemos Que é Isso Ananias Ananias E Safira Eles Cometeram Um Pecado Contra O Espírito Santo E Foi Um Pecado Fatal Não Havia Retorno Há Um Momento Na Vida De O Pecador Persistente Quando O Espírito Santo Abandona Totalmente A Seus Próprios Caminhos O Espírito Santo Diz Vai Se Quer Ir Nesse Caminho Vai Paulo Fala De Pessoas Que Deus Entregou A Paixões Infamies O Espírito De Deus Entrega As Pessoas Quer Andar Nesse Caminho Vai Andar Eu Não Te Incomodo Mais Os 4 17 Deus Diz Efraim Está Entregue Aos Ídolos Deixa Deixa Não Vou Mais Fazer Nada Se Quer Andar Nesse Caminho Deixa Andar Sermão Terrível Sermão Assustador Um Sermão Desanimador É sim Mas Simplesmente Estou falando O que a Bíblia Diz Mas Se Eu Parasse Aqui Seria Uma Coisa Muito Triste Porque Esta Somente É A Introdução Este É Somente Um Lado Da História Provérbios 1 24 E 25 Mas Porque Clamei E Vós Recusaste Porque Estendi A mão E Não Houve Quem Atendesse Antes Rejeitaste Todo Meu Conselho E Não Quiseste A Minha Repreensão Também Eu Me Rirei Na Vossa Desventura E Em Vindo O Vosso Terror Eu Zombarei Quem Está Falando Nosso Deus Está Falando Isso Não Parece Um Deus De Amor Um Deus Que Vai Rir Da Nossa Desgraça Que Vai Zombar Do Nosso Terror Que Tipo De Deus É Este Mas Mais Uma Vez Eu Não Estou Falando De Mim Estou Lendo A Bíblia Há Um Grande Perigo Provérbios 1 28 29 Simplesmente É Assustador Deixe O Leitor Com Pavor Que Está Falando Pessoas Que Propositalmente Rejeitaram O Caminho De Deus Diz Então Me Invocarão Mas Eu Não Responderei Procurar Meão Porém Não Meão De Achar Porquanto Aborreceram O Conhecimento E Não Preferiram O Temor Do Senhor Davi Disse Em Salmo 51 11 Não Me Retires O Teu Santo Espírito Se Não Tivesse A Possibilidade De Deus Retirar O Espírito Santo De Alguém Esta Oração Não Teria Sentido O Fato Que Davi Fez Esta Oração Não Me Retires O Teu Santo Espírito Mostra Que Existe Uma Possibilidade De Deus Fazer Isso E Davi Inspirado Por Deus Sabia Isso E Davi Desobedeceu A Deus Implorou Deus Não Tira De Mim O Espírito Santo É Um Perigo Que Existe Mas Ainda Temos Agora O Outro Lado Da Moeda Se Confessamos Os Nossos Pecados Ele É Fiel E Justo Para Nos Perdoar Os Pecados E Nos Purificar De Toda Injustiça Então Como é Há uma Contradição Ele Diz Claramente Se Confessarmos Os Nossos Pecados Ele É Fiel E Justo Para Perdoar Mas Acabamos De Ler Que Tem Ocasiões Onde Não Vai Perdoar Vai Até Rir E Zombar Da Nossa Confessão Como pode ser A única Conclusão Que eu posso Chegar É o Seguinte O único Pecado Que Deus Não pode Perdoar É o pecado Que recusamos Confessar E Abandonar É isso Que a Bíblia Está Falando Sem O Trabalho De Espírito Santo Em Nosso Coração Não Temos Possibilidade De Arrepender E Sem Ter O Espírito Santo Nem Temos A Vontade De Arrepender Quando O Espírito Santo Abandona Uma Pessoa Ele Não Tem Mais Possibilidade De Confessar Ou Ele Pode Confessar Como No Tempo De Noé As Pessoas Que Estavam Lá Boiando Na Água Não Confessaram Os Pecados Estavam Apavorados E Queriam Se Salvar Do Dilúvio Isso Não É Arrepentimento Aqueles Que Se Recusem A Ouvir A Voz Manso Suave Que Falamos Ontem À Noite Tornam-se Espiritualmente Surdos E Perdem Por Completo A Capacidade De Ouvir A Voz Divina A Única Maneira Que Podemos Ouvir Esta Voz Nós Falar É Pelo Espírito Santo É A Única Maneira Quando Não Ouvimos Mais A Voz Do Espírito Santo Não Há Mais Convicção Não É Mais Tristeza Em Nosso Coração Pelo Pecado Pode Haver Medo Pode Haver Outras Sensações Que Causam Um Arrependimento Falso Como Fez Judas Mas Não É Um Arrependimento E Sem Convicção Não Existe Arrependimento Genuíno Pode Existir Um Arrependimento Falso Mas Não É Genuíno Como Evangelista Já Aprendei Muitos Anos De Reconhecer Os Sinais Da Convicção Muitas Vezes Quando Estou Pregando Eu Vejo Pessoas Chorando O que Que Isso Indica Indica Que Deus Está Trabalhando Pelo Espírito Santo Tocando O Coração Muitas Vezes Quando Estou Pregando Eu Vejo Pessoas Ficar Zangadas As Vezes Eles Até Levantam E Me Desafiam O que Que É O Espírito Santo Está Causando Convicção E Eles Estão Lutando Contra Isso Às Vezes Se Levantam E Saio O que Que É Não Aguento Mais Estava Pregando Uma Cidade E O chefe Da Polícia Da Cidade Estava Vindo Todas As Noites De repente Não Vinha Mais Eu Fui Visitar Esse Homem Diz Olha Estou Sentindo Sua Falta Você Vinha Sempre E Não Está Vindo Mais O que Houve Ah Ele Disse Eu Não Aguento Mais Não Aguento Mais A Pressão Mas Seguarda Eu Eu Pressionei Se não é o senhor Quando estou lá Eu sinto Eu sinto Uma pressão Uma tristeza Dos meus pecados Uma vontade De mudar A minha vida Eu não posso Fazer isso Eu não posso Viver mais Eu não aguento Mais Era a convicção Que estava Causando Este sentimento Apocalipse 2 7 Diz Quem tem Ouvidos Ouça O que O Espírito Diz As igrejas Hoje E a noite O Espírito Está falando Aqui Algumas Pessoas Vão Ouvir Outras Pessoas Não Vão Ouvir Mas A Bíblia Diz Que devemos Usar Nossos Ouvidos Para Ouvir O que O Espírito Santo Quer Nos Dizer Hebreus Hebreus Trabalhei Trabalhei No estado De Santa Catarina O vale De Itajaí É um dos lugares Prediletos Dos lugares Que eu gosto Desse mundo Estas colônias Alemães Lá São lindas A natureza É linda E lá É muito Famoso Pela Fabricação Essas cidades Cidade de Brusque Parece uma cidade Na Europa Quando eu cheguei Da América Em 58 Fui lá Pela primeira vez Não pensei Que estivesse No Brasil Ouvia As pessoas Falando alemão Nas ruas E os prédios Todos Pareciam Que Vinham Diretamente Da Alemanha Hotéis Com estrutura E arquitetura Muito lindos Muito diferentes As praças Cheias de flores Eram como Lugares Pequenas cidades De Alemanha Mas lá Existe muita Fabricação De tecidos Esse É o lugar Famoso Não somente No Brasil Mas em todo o mundo Pelos tecidos Que fazem lá Eu entrei Nas fábricas E me falaram Uma coisa Me falaram Que o equipamento Testendo Os As fábricas Os tecidos O equipamento É tão delicado Que se Uma única Linha Entre as milhares Que estão Se Entretecendo Num determinado Momento Quebrar Ou A máquina O teatro Para Instantaneamente Para Toda A fabricação Por causa De um fio Pequeno Que partiu E não Volta A funcionar Enquanto Aquela linha Não for Substituída Não pode Funcionar Mais Eu queria Uma grande Leção Para nós Um pequeno Pecado Por menor Que seja Como um Fio Pequeno Pode Atrapalhar Nossa vida Completamente Ou foi Estevão Que Falou Para o povo Do seu tempo Vós Sempre Resististe Ao Espírito Santo Assim Como Fizeram Vossos Pais Também Vós O fazeis Há uma Possibilidade De resistir O Espírito Santo É uma Coisa Muito Perigosa Efésios 4 30 Diz E não Entristeçais O Espírito De Deus No qual Fostes Relados Para O dia Da redenção Nós Podemos Entristecer O Espírito Santo Ou Resistir O Espírito Santo Depois Primeiro Tessalonicenses 5 19 Diz Não Apagueis O Espírito Santo O Espírito Santo É uma Chama Um Fogo A Bíblia Compara O Espírito Santo Com Fogo E Fogo Pode Ser Apagado A palavra Apagar Ressalta Que estamos Apagando O fogo Do Espírito Santo Assim Como Existem Extintores De incêndio No mundo Físico Existem Também Extintores Do Espírito Santo No plano Espiritual Um dia Na cidade De Nova York Um índio Do campo Foi levado Para ver a cidade Pela primeira vez Ele entrou Nas ruas Da cidade E ouvi Todo O barulho Dos automóveis O trânsito As buzinas Era um mundo Cheio de barulho Ele estava Com seu Companheiro Americano Quando de repente Ele disse Escuta Estou Ouvindo Um grilo E o companheiro Disse Impossível Um grilo Faz Um som Muito suave Quieto E com todo Esse barulho Não é possível Você estar Ouvindo Um grilo Sim Estou Ouvindo Um grilo E ele Foi Na direção De uma lata De lixo E levantou A lata E lá embaixo Estava um grilo Como é Que ele podia Ouvir isso Quando ninguém Mais ouvia Só ouvia O barulho Os seus Ouvidos Estavam Sintonizados Para a natureza Seus ouvidos Estavam Sintonizados Para as coisas Onde ele Vivia E apesar De ouvir Todo O barulho Do trânsito Foi fácil Para ele Ouvir o grilo Sabe Que Nós Às vezes Somos cegos Espiritualmente Havia um homem Chamado Bob Edens Na América Durante 51 anos Ele não enxergava Nada Era cego Mas De repente Os médicos Descobriram Uma maneira De curar Os olhos dele E fizeram Uma operação E depois De 51 anos Pela primeira vez Ele enxergou E ele fez Uns comentários Muito Diferentes Muito Interessantes A primeira vez Que ele saiu Pelo campo Eu disse Eu nunca imaginei Que o amarelo Fosse tão Amarelo Como se explica Cor Para alguém Que nunca enxergou Nada Não é? Se eu não sabia Que o amarelo Era tão Amarelo Minha cor Favorito É O vermelho Gosto de ver As flores Vermelhos Disse Agora Pela primeira vez Na minha vida Eu consigo Ver a lua Ele disse Gosto muito De ver A linha de vapor Deixada por um avião A jato Nunca havia visto Essas coisas Disse Que lindo É o pôr do sol Ele apreciava Porque ele nunca Havia Enxergado Essas coisas E ele gostava Muito De olhar Para cima E ver O céu Estrelado Ele disse Ao anoitecer Impressiona-me Ver o céu Estrelado Havia sido Cego Mas agora Enxergava As pessoas Que são Cegos Espiritualmente Estão perdendo Muitos Grandes Privilégios Bob Adams Diz Nunca imaginei Que o mundo Fosse tão lindo E quando Deus Abre os olhos De uma pessoa Que é espiritualmente Cego De repente Ele veja Como a vida É maravilhosa E como é linda Alguém aqui Sente uma agitação Em seu coração Quando a Bíblia É lida Essa é a natureza Da Bíblia A Bíblia Tem grande poder Não importa Se o pregador For pobre Não importa Que ele seja Um gringo Canadense Que fala mal O português Não importa Nunca esqueço Um dia Em Goiás Eu havia Entrado no Quarteto Da Voz da Profecia Era a primeira Série de conferências Com o pastor Roberto Rapelo Chegamos Na cidade De Anápolis Num salão De esportes Com Teto Metal E Nós arrumamos O som e tudo Quando Minutos Antes Da pregação Recebi Um chamado De ir para o quarto No hotel Do pastor Rabelo Ele Havia ficado Muito doente E disse Não posso pregar Hoje de noite Eu era Mais velho De todos No quarteto Naquele tempo Único pastor Ordenado No grupo Pastor Rabelo Disse Você tem que pregar Fiquei apavorado Todos Todos Queriam ouvir Aquela voz Grave Tão lindo Pastor Rabelo Vieram para isso Essa dicção Perfeita Esse português Impecável Não errava Nada Ele tinha Um vocabulário Fabuloso Um poder Tremendo Agora vem Um gringo Canadense Um dos pastores Perguntou É você que vai pregar Hoje Está tudo perdido Eu concordava Eu gosto de pregar Mas eu chorei De medo Fui para Fora da cidade Olhei o céu E comecei a chorar Diz Eu Deus Por que Isso aconteceu Agora vem Em vez de voz Baixo Profundo Eu sempre queria Ter a voz De baixo Quando o menino Pregava Eu orava Aliás Pedindo a Deus Que quando eu crescer Eu queira ter uma voz Como o pastor Richard Não conheci o pastor O voz de baixo Eu quero cantar baixo No quarteto E Deus me respondeu Deu Um primeiro tenor Não é o que eu queria E quando eu ouvi O pastor Venderman Na primeira vez Ele disse Deus Eu quero ser Bonito como ele Por enquanto Ele não atendeu Esta oração Alguém me perguntou Por que você não Tem programa de rádio Em vez de televisão Ele disse Eu não tenho voz Para rádio A pessoa disse Mas você tem uma cara Muito boa para rádio Lá em Anápolis Eu levantei para pregar Substituindo o grande Roberto Rabelo Mas meus companheiros De quarteto Estavam atrás de mim Orando Abri a Bíblia E vidas foram Transformadas Foi o impacto Nessa cidade Muitas pessoas Batizadas Uma nova igreja Levantada Que cresce até hoje Não por causa Do pregador Mas por causa Do poder Da palavra De Deus Quando nós Lemos a Bíblia O Espírito Santo Trabalha Trabalhei muitos anos Na cidade de Toronto A igreja central Lá no College Street Tem muitos membros Que eram meus Maiores inimigos Tem pessoas lá Que são membros Que me Tocaram fora Da sua casa Mas com A convicção Que traz a Bíblia Hoje são Irmãos na fé Quando lemos A Bíblia Mexe No coração Do ouvinte Não porque Eu estou pregando Mas porque É a mensagem De Deus E se alguém Está sentindo Alguma coisa Mexer no seu coração Agora Pode saber Que não tem nada Que ver com o pregador O Espírito Santo Está trabalhando Mas mais do que isso Pode saber Com certeza Que é um momento Muito feliz Que as pessoas Me perguntam Às vezes Muitas vezes Será que eu já Passei o ponto Sem retorno Não Uma pessoa Chegou para mim Um dia E disse Eu sou um grande Hipócrita Eu disse Não Não é Mas o senhor Não me conhece O senhor já Me viu Antes de hoje Eu disse Não O senhor já Ouviu falar Da minha vida Sabe alguma coisa Acerca de mim Eu disse Não Então estou dizendo Que eu sou um grande Hipócrita Eu disse Você não é Mas como pode saber Diz Porque um grande Hipócrita Nunca se considera Hipócrita O hipócrita Não reconhece O erro dele Por isso ele é hipócrita Você está aqui Preocupado Em ser hipócrita Você não é hipócrita E as vezes A pessoa vem para mim Muitas vezes Fala Eu tenho medo Que eu cometi O pecado Que Deus não pode perdoar Eu acho que Eu afastei O Espírito Santo Da minha vida Estou muito Preocupado Eu falo para as pessoas Eu posso lhe garantir Que isso não aconteceu Mas como? Eu não te falei O que eu fiz Eu não Você não sabe Meus pecados Você não sabe Nada da minha vida Como o senhor pode saber? Diz Eu sei com certeza Mas de que maneira? Oh, meu amigo Se você tivesse Cometido o pecado Que Deus não perdoa Você não estaria aqui Preocupado com esse assunto O senhor está aqui Preocupado Porque o Espírito Santo Lhe trouxe aqui Se o senhor Tivesse Rejeitado o Espírito Santo Que não tivesse Mais maneira E o Espírito Santo Tivesse afastado De ti Você não teria Mais vontade De ser salvo Você está sentindo Uma coisa mexendo No coração Graças a Deus É um bom sinal O Espírito Santo Está trabalhando Você sente Um anseio De seguir a Deus Em todas as coisas? Se sentir Este anseio Este desejo Dar graças a Deus O Espírito Santo Está trabalhando No seu coração E quando lemos Estes textos Da primeira parte Deste sermão Muitas pessoas Ficam com medo E devemos Tomar sério Este assunto Mas nós Podemos saber Com certeza Que se nós Ainda Temos a vontade De ser salvo Se nós Ainda Temos a vontade De seguir a Deus Não estamos Nesta classe De pessoas Que rejeitaram O Espírito Santo Você experimenta Um forte Sentimento De culpa Quando faz Algo errado Graças a Deus Esta é a dor Que é para O seu bem É o radar O aparelho Está funcionando Assim que deve ser Esta é a voz Do Espírito Santo Falando Eu creio Que está falando Aqui Significa Que o Espírito Santo Ainda está Trabalhando Em sua vida Um alpinista Canadense Estava No inverno No lugar Fazia 40, 50 60 graus Negativos Estava perdido Na montanha Ninguém pode Viver muito tempo Nesta temperatura O primeiro Sinal Que vem E a pessoa Fica com sono E a coisa Mais perigosa Adormecer Porque quem Sente esse sono Que O frio Intenso Causa E adormece Nunca mais Acorda Como menino Eu brincava Na neve Com 40, 50 Graus Negativos Mas Quando sentimos Muito frio Voltamos para casa Rapidamente Para esquentar E minha avó Nos examinava Porque se Tivesse um lugar No dedo No nariz No orelho Que estava branco Não tinha mais sentido Estava congelado E se ficasse Quente De repente Ia perder Esse membro Mas Minha avó Pegava neve E esfregava Para fazer O sangue Circular Esse alpinista Estava Perdido Mas De repente Ele viu Uma casa Abandonada Uma casa No meio Daquele lugar Onde Alguém Havia usado Para morar Mas agora Estava abandonado Entrou Na casa Estava muito Cansado Em vez De Fazer Uma fogueira Na lareira Para esquentar O ambiente Ele resolveu Deitar Por alguns minutos Achou uma cama E deitou Adormeceu Ele Iria morrer Com toda certeza Mas Estava sendo Acompanhado Com Um cachorro Que viajava Com ele E o cachorro São Bernardo Que sabe Lidar com Essas temperaturas E sabe O perigo Começou A latir E começou A puxar A perna Dele E Fazer tudo Para acordá-lo E quando Ele acordou Ele agradeceu Aquele cachorro Porque salvou A sua vida Se o cachorro Não tivesse Acordado Ele estaria Morto E sabe Quando nós Rejeitamos O Espírito Santo Entramos No frio E que se Alguém Não nos Acordar É um frio Fatal O frio Pode Amortecer Os sentidos Uma pessoa Que está Em um frio E tenso Quando ele Ainda Sente Dor Ele não Está Em grande Perigo Quando ele Sente frio Que ele Não aguenta Mais É uma Boa Coisa É um Bom Sinal Mas quando O frio Passa Desse ponto Que ele Fica Que não Sente Mais Nada Eu tenho Falado Com pessoas E tenho Chegado Perto Desse ponto Depois Do frio Passar Um certo Ponto Dá uma Sensação De conforto Total A pessoa Fica Tão Confortável Que não Sente Mais O frio Essa É a Coisa Mais Perigosa Há muitas Pessoas Hoje em dia Que estão Espiritualmente Frias Totalmente Inconscientes Da sua Verdadeira Condição Esfriaram Ao ponto Que não Estão Sentindo Mais A culpa Do pecado Ficaram Anestasiados Para a Verdade Não Ficam Mais Impressionados De ouvir A verdade Espiritualmente Uma Pergunta Você Já Esteve No frio Tanto Tempo Que não Sente Mais O Perigo Eu Espero Que Uma Reunião Como hoje É noite Pode Te Acordar Em Tempo Não Quero Você Que Adormece Nessa Situação Para Nunca Mais Acordar Se você Está Paralisado Pelos Prazeres Do pecado Que você Não Tem mais Sentimento Das Coisas Boas Paulo Diz Se Eis Eis Agora O Tempo Aceitável Eis Agora O Dia Da Salvação Não Espera Amanhã Se você Está Se você Perto Do ponto Sem Retorno Volte Agora Hoje Agora Neste Momento É O Tempo Da Salvação Nós Estamos Aqui Num Momento Tremendamente Sério Como Um Pregador Do Evangelho Eu Sinto Uma Responsabilidade Medone Porque Nos Próximos Minutos Alguém Pode Passar O Ponto Sem Retorno Eu Não Quero Que Isso Fique Na Minha Consciência Eu Não Quero Nunca Que No Dia De Julgamento Alguém Aponte O Dedo Para Mim E Dizer Por Tua Causa Estou Perdido É Muito Difícil Fazer O Que Estou Fazendo Agora Embora Eu Amo O Ministério E A Pregação Da Palavra Eu Sinto Um Peso De Responsabilidade Uma Responsabilidade Enorme Sobre Os Ombros Hoje Noite Estou Apelando A Cada Pessoa Que É Coisa Muito Mais Importante Do 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 Físico Quando Eu Suvi Que Estava Sendo Atacado Com Câncer Os Anciões Chegaram Para Fazer Uma Unção Para Me Ungir E O Pastor Que Estava Dirigindo Disse Qual O Seu Desejo Diz Olha Mais Importante Do Que A Cura Física É A Cura Espiritual Se eu perder esse corpo, não é a pior coisa. Mas a minha condição espiritual é muito, muito, muito mais importante. Um câncer do pulmão pode ser ruim. Mas um câncer da alma é muito pior. Deus está falando conosco hoje em noite. Jesus está batendo a porta do coração de cada pessoa. Hoje, agora, é o dia da salvação. Eu quero abrir a porta. Eu quero abrir a porta para alguém entrar hoje em noite. Quero saber, há alguém hoje em noite que está meio frio. Está meio congelado. Não está vivendo essa vida de fervor e alegria. Assim você vai para a igreja. Se entrega o dízimo. Você faz uma oraçãozinha antes de dormir. Quem sabe mais um culto pequeno durante o dia. Às vezes sabe muito bem que não está andando com Cristo como deve ser. Não está nesse calor que o Espírito Santo dá. Está meio afastado. Você não tem certeza se morresse hoje em noite que estaria salvo. Não tem a certeza que enfrentasse o julgamento agora. Estaria salvo. Alguém em primeiro lugar. Alguém em primeiro lugar. Que está fora da igreja. Ou nunca foi batizado. Ou foi batizado e está afastado. Está do lado de fora. Sabe muito bem que um dia você tem que voltar. Mas tem que pensar que isso pode ser depois. Agora o Espírito Santo está falando do seu coração. Não sou eu. Alguém que está fora da igreja. Que sabe que deve voltar para o redil. Pode levantar sua mão onde está. Nós queremos receber por volta. Alguém. Levanta sua mão bem alto. Eu sei que tem pessoas aqui. Estou vendo poucas mãos, mas não é o número que vale. Teria coragem de vir aqui para eu orar consigo. Levanta e vem cá. Nós queremos orar junto. Deus lhe abençoe. Eu sei que uma pessoa vindo sozinha, isso não é fácil. Isso precisou de muita coragem. Há mais alguém? Vem agora. Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo ao lar. Deus está lhe chamando de volta. Seja bem-vindo. Vem agora. Deus está lhe chamando. Seja bem-vindo. Há mais alguém? Vem agora. Vem ao rei de Deus. Graças a Deus. Isso é a coisa mais importante. Este lugar. Sabe que este lugar agora, neste momento, é o lugar mais importante em toda esta cidade. Este lugar onde todos os anjos estão observando. Os anjos estão voando para o céu com uma nova notícia. Alguém voltou para o rei de Deus. Seu nome está sendo proferido lá diante do trono de Deus. E o anjo está dizendo boas notícias. A Bíblia fala que os anjos se regozijam quando um pecador volta para o rei de Deus. Não há outra coisa que faça que os anjos cantam como este. Há mais alguém? Não queremos prolongar isso. Mas vem agora. Vem agora enquanto Deus chama. Eu vou pedir que todos entregam o seu nome ao pastor. Para que ele possa lhe ajudar. Que os pastores aqui podem ajudar a tomar o passo que precisa tomar. Há mais alguém antes de terminar? Graças a Deus. Vem cá. Enquanto Deus chama, nós vamos fazer uma oração junto. Há mais alguém? Eu vou pedir a Alfa agora vir aqui. Sabe que um dia nós estaremos juntos. Em breve. Aqui uns dias eu vou estar voando através dos continentes. Mas nós não vamos dizer adeus. Vamos dizer até logo. E logo estaremos juntos outra vez. Nós estaremos lá. Ao lado do rio Cristalina. Embaixo da árvore da vida. E eu quero estar com os irmãos. Eu vou pedir a Alfa cantar. Sobre este rio Cristalina. Enquanto ela está cantando. Se alguém mais quer se aproximar. Gostaria que viesse para frente. Ao rio Cristalino. Donde santas beberão. Corre do divino trono. Manantial da salvação. E se nós teremos. E se nós teremos. Com Jesus. O redentor. Antes que daquele rio formos todos desfrutados. Desfrutado. Justa. Justa. Natureza. Vai Jesus. Nos. 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 Sempre viveremos com Jesus o reino e oito. Eu quero fazer mais um convite ao terminarmos esta reunião. Eu convidei pessoas que estão fora da igreja, mas às vezes existem pessoas perdidas dentro da igreja. Alguém aqui é membro da igreja, o nome está nos livros, está seguindo tudo, mas sabe que sua vida não está em dia. Sabe que não está pronto para Jesus viver. Há um pecado persistente que você nunca abandonou e sabe que precisa abandonar esse pecado para não ser perdido. Eu vou pedir a essa pessoa, não vou pedir vir para frente, mas levantar. Ou se tiver já levantado, levanta a mão. Alguém que quer tomar uma nova proposta com Deus. Uma rededicação. Que é deixar o pecado ao lado, para que todos possamos estar prontos juntos ao redor do trono de Deus. Pai nosso, em primeiro lugar, eu peço a tua presença com as pessoas que tiveram a coragem diante de todas essas pessoas de vir aqui para frente. Pai, sabemos que há muita alegria no céu. Abençoe cada um. Afasta o inimigo. E ajuda para que o Espírito Santo possa guiar em todos os passos. Ajuda para que cada uma dessas pessoas pode ser uma grande bênção. Que cada uma dessas pessoas pode ser uma porta-voz para ti. Que possam também atrair outros para o redil. Abençoe cada um. E também abençoe as pessoas que estão em pé. Para ninguém chegue ao ponto sem retorno. Para que todos possamos estar prontos para a tua vida. Esteja conosco agora. Despede-nos com a tua paz e com a tua bênção. E te daremos toda a honra e toda a glória. Em breve estaremos ao lado deste rio cristalino. Ajuda para que este dia possa chegar em breve. E pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.